Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre organização. E eu converso com a personal organizer, Paula Tofanelli. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Vamos fazer um programa, então, bem prático para as pessoas falar sobre organização. Tem muita gente que se atrapalha, né? Às vezes perde até negócio por falta de organização, né? Sim. Para encontrar uma caneta, às vezes, é difícil. Então, nesse esquema de que tempo é dinheiro, a organização também é vital para que a gente tenha não só uma boa qualidade de vida, mas também tenha até dinheiro em torno disso, né? Tem, sim. Otimiza tempo, otimiza a sua procura por algum item, né? E hoje em dia, o que a gente diz? Se você leva mais que 10 minutos para procurar um item, já significa que o seu espaço está desorganizado. Então, vamos tentar organizar a cabeça de todo mundo e o mundo interior de todo mundo começando a falar, então, Paula, o que é um personal organizer? Qual a função de um profissional dessa área? A personal organizer, ela é uma profissional capacitada para estar aplicando técnicas e encontrar soluções que facilitam o dia a dia do cliente, para ele procurar um item, para ele ter visibilidade de tudo o que ele tem, seja na casa ou no trabalho. Trabalha em várias ramificações, né? Organização. Então, visa mesmo a praticidade no dia a dia dele. A gente tem algumas imagens aqui, eu gostaria de colocar. São imagens de antes e depois de algumas organizações que você já trabalhou, é isso? Isso, isso mesmo. Explica para a gente, Paula, como é que funciona. Então, quando a gente pega um ambiente assim, a gente tenta olhar o quê? O que eu poderia estar melhorando naquele espaço? O que eu posso estar trazendo visibilidade para o cliente daquilo que ele não está enxergando? Aqui, por exemplo, você pode ver o antes, você vê nas prateleiras, tem muita peça bagunçada, você não consegue identificar o que é uma camisa, o que é uma blusa. Então, na foto de cima, você já vê tudo dobrado, a gente procura etiquetar tudo também para o cliente se encontrar depois da organização. Ter o seu lugar, né? Isso, cada coisa tem seu lugar. É isso que a organização, ela avisa, né? Aqui, ó. Aqui também, uma organização onde tem bolsas, roupas e calçados, né? Em algumas prateleiras, colocamos as roupas empilhadas, é a melhor forma. Não é a mais fácil de se manter no dia a dia. Mas tem alguns truquezinhos que a gente usa, não truques, né? É dica, né? Para o cliente. Na organização, tudo você precisa de duas mãos para estar tirando. Se você for puxar uma peça ali da prateleira, sem ter que apoiar a outra mão, você vai destruir a pilha inteira. Então, coloca uma mãozinha e puxa a peça. Tem roupa que tem que ser dobrada e roupa que tem que ser pendurada ou tanto faz? Tem sim. A gente dá prioridade para algumas peças que amassam com mais facilidade, peças mais estruturadas, né? A gente prioriza sempre essa parte em estar pendurando. Se sobrar espaço, você pode ir pendurando camisetas de algodão, camisetas polo. E o dobrar também, peças de algodão ficam bem dobradas, ficam bem na gaveta porque ela fixa, né? Ela não desmonta. Então, prioriza primeiro o que amassa e deixa para pendurar depois o que for sobrando. Blusa de linha, casaco de linha, linha, lã, a gente dobra? Dobra, porque o cabide, a peça fica suspensa. Então, ela pesa e isso faz com que a peça vá esticando, né? O lã, ele estica. Então, uma blusinha que era curta, ela pode ir ficando mais longa por causa disso. Então, o ideal é dobrar. Aqui, Paula, a gente tem um cabideiro, né? Infinito. Isso. Seja roupa masculina, é o que parece, né? Isso. O que a gente prioriza? Sempre na entrada, a parte que a gente entra do armário ou do closet que é aberto assim, a parte do armário. Se for um armário fechado, você vai abrir? A gente prioriza sempre do claro para o escuro, porque o impacto é menor. O claro está puxando aqui. Você pode ver que a gente começou com peças claras para o início e lá para o final, a ordem aqui é assim, camisas sociais e lá no fundo são camisetas. Então, a gente joga sempre o que o cliente mais precisa no dia a dia, que é um tipo de pergunta que a gente faz. Você usa mais social, você usa mais esporte. E aí, a gente traz essa praticidade para ele, para ele ver tudo aquilo que ele precisa, né? Na organização, a lógica, a gente usa a mesma lógica tanto para armário de roupa quanto para um armário de cozinha, por exemplo. O que você precisa ter mais fácil acesso, você deixa próximo de você. O que você precisa de ter pouco acesso, você mantém mais longe, ou seja, mais alto, no lugar mais alto do armário ou mais baixo. Num armário de cozinha, por exemplo, tem a questão da validade também, que a gente tem que prestar atenção, né? Dá a dispensa, precisa. Pelo menos a cada 15 dias, você está verificando a validade e aquilo que está para vencimento mais perto, traz para frente e o vencimento mais longo, coloca sempre para trás. Um personal organizer, na verdade, ele não é só de guarda-roupa. Na verdade, ele é uma organização geral. Tanto você faz escritório, cozinha, quarto, banheiro... Sim, documentos, exatamente. Ele foge da casa do ambiente residencial. Ele vai para escritório. Eu tenho clientes que eu faço manutenção de contas a pagar e receber dele. Então, todo o controle a gente faz, o arquivamento de documentos. Então, todos os ambientes residenciais a gente faz e também de escritórios também. Por isso que a gente começou, né, Paula, o programa dizendo que realmente a desorganização pode fazer com que a gente perca dinheiro, né? Você está falando nessa questão do ambiente de escritório. Quer dizer, uma conta, de repente, que você não sabe onde está, perdeu a conta, esqueceu o prazo, enfim. Documento. A falta de organização, a falta de planejamento faz com que a gente, às vezes, tenha uma dor de cabeça, que com um ato simples desse se resolveria, né? Você recebe, conta na sua própria casa. As pessoas têm o hábito de estar recebendo as contas, ah, deixa ali, depois eu dou uma olhada, né? E não cria o hábito de já olhar. Aquilo que você não precisa de dar continuidade, já joga fora, já descarta. E aquilo que você tem que dar continuidade, apagar ou alguma coisa que você tem que resolver, reserva um cantinho, pode ser uma gaveta ou tenha um escaninho, assim, em cima de um móvel seu, para você colocar as contas aí e todos da casa saber que ali são as contas. Deixa eu voltar aqui para o nosso guarda-roupa. Aqui a gente tem uma pessoa com alguns sapatos, bolsas e uma bela bagunça lá em cima, né? Isso, lá em cima você consegue... Estou reconhecendo algum guarda-roupa parecido. Você consegue perceber o que é calça ali, o que é, tem saquinho junto com calçado. Outra dica que a gente dá sempre para o cliente, evita de deixar saquinho nos calçados, porque você perde tempo, você vai ter que ficar abrindo o saquinho por saquinho para ver que sapato que é, né? Então ali você percebe que tem uma confusão visual, né, Rô? Aqui já está tudo mais visível, você consegue ver bolsa, bolsa com bolsa, calçado com calçado e roupa com roupa. Isso é importante, a gente separar por departamentos, não sei se a gente pode dizer assim, né? Isso. Às vezes as pessoas falam, ah, eu vou começar a organização da minha cozinha com copo. Aí pega aquele espaçozinho que tem ali que a família usa, ah, está tudo organizado. Só que ela esquece que do outro lado do armário tem mais copos, então tem taças. Então tudo que for do mesmo grupo unifica tudo, que aí você tem uma ideia de quantidade para você definir onde você vai colocar aquilo. É assim que funciona. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre organização. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é organização e eu converso com a personal organizer Paula Tofanelli. Paula, no bloco anterior a gente estava falando que existe essa possibilidade de organizar vários cômodos, né? Não só um guarda-roupa, mas de repente existe uma técnica especial para quem cuida do escritório, para a cozinha de uma forma diferente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do universo infantil. Um quarto de bebê, por exemplo. A organização tem algum serviço específico quando a gente for falar de um quarto de bebê? Tem sim. Algumas organizers, né? Precisa de ter uma especialidade, a baby organizer, que é a organização visando facilitar a vida da mamãe junto com o bebê. A gente sabe aí, quando nasce uma criança, a rotina muda da casa. Então, tudo que você tiver mais fácil e para dar segurança para a família é melhor. Então, a gente visa a organização com foco maior nessa segurança e na praticidade para a mamãe ter no dia a dia. Inclusive, vai ter um curso agora no dia 14 e 15 de setembro, onde eu vou estar ministrando um curso profissionalizante para estar formando quem quiser trabalhar nessa área baby, que for apaixonado pela organização, vai estar sendo bem-vindo lá no curso. Vai ser em São Paulo. Quer dizer, dobrar aquelas roupinhas pequenininhas, às vezes, pode ser mais difícil do que uma roupa maior. É mais difícil, mas a forma é a mesma. Só que vai aprender desde essa parte prática, né? Os itens do bebê, o que a mamãe usa mais no dia a dia, o que tem que ficar na cômoda do bebê para a mamãe ter mais segurança para estar fazendo as trocas, né? Desde a parte comercial também, como se inserir nesse mercado, como fazer a divulgação do seu negócio. Agora, quando a gente fala de casa, de uma forma geral, de família, geralmente a gente tem vários perfis em uma família, né? Uma pessoa muito organizada e uma outra muito bagunceira para dar aquele equilíbrio familiar. Agora, dizem por aí que a nossa casa diz muito sobre o nosso interior. Você acha que isso é verdade ou é mito? Não só acha, como eu tenho certeza, né? O Feng Shui, ele traz um pouquinho disso, mas eu posso falar um pouquinho que, assim, dizem que o exterior, ele reflete aquilo que é o nosso interior. Assim como o nosso interior também reflete no exterior. Quando alguma coisa não vai bem na nossa vida, você pode ver que a casa é o primeiro reflexo que a gente já vê que alguma coisa não está dando certo. É uma pilha de roupa que vai aparecendo a mais, né? É uma limpeza que, às vezes, não está sendo bem eficiente. Então, reflete, sim. Tanto a organização externa, ela influencia, porque você, uma vez estando num ambiente organizado, as suas ideias fluem de forma mais seguras, né? Para você ter ideias também relacionadas ao trabalho ou qualquer outro lado que você tenha da sua vida. Tudo começa a fluir melhor. Porque se você chega na sua casa e está num ambiente desorganizado, você não vai ter atenção para aquilo que te interessa realmente, né? Alguma coisa ali vai estar chamando a sua atenção para sair daquele mundo que você precisa. Então, é importante, sim, a organização. A gente tem algumas fotos aqui, gostaria de voltar com elas para a gente comentar. Aqui você já arrumou todo o closet dessa pessoa, né? Já. Aí eu só dei a risadinha para a foto. Depois de um ar do trabalho, né? Isso, depois de oito horas, isso mesmo. É um closet de casal. Você vê que não tem gavetas nesse closet, né, Rô? A gente usou muito a prateleira. Usamos as colmeias. Elas ajudam muito para estar colocando. A peça, peças íntimas estão todas aí na prateleira. Sutiã, calcinha. Hoje esses organizadores estão muito em alta, né? Todo mundo acaba utilizando. Isso. Eles são uma ajuda extrema nesses casos, onde a gente não tem gaveta, onde precisa de estar compactando os itens, né? A gente não costuma indicar produto em excesso. A gente só indica aquilo que o cliente precisa para ajudar ele na manutenção do dia, né? Ou a funcionária dele está mantendo. Aqui também é uma gaveta de masculina, de meias, né? Aqui já tem aquela colmeia, né? É uma colmeia fixa, isso. É de acrílico essa. Qualquer marceneiro consegue estar fazendo. Agora aqui, ó, uma dica prática, Paula. Eu estou vendo aqui, parece que são alguns pares de meia. Isso. A gente aprendeu antigamente a fazer aquela bolinha. Bolinha. E jogar, fazer cesta, né? Agora não se faz mais, é isso? Não se faz porque o elástico vai afrouxando. Então, se você faz bolinha, ele fica mais gordinho, né? Então, você vai percebendo que uma meia sua está mais larga e a outra está mais fixa. Então, a gente faz como se fosse uma bolinha, só que ela não fica tão gordinha, né? Você deixa o elástico ele mais frouxo. Ou simplesmente só dobrar ao meio, Rô. Isso já é o bastante para ficar nessa forma. Uma atrás da outra. Porque daí é o que a gente está falando, né? A questão da organização, enquanto não só organização, mas enquanto economia. Porque você consegue fazer com que a peça permaneça por mais tempo, né? Sim, a durabilidade, né? E você também vendo o que você tem, você não compra igual, né? Não compra mais do mesmo. Aqui também é onde tem acessórios embaixo, bonés, essas coisas. Sempre na prateleira ou se sobrar alguma gaveta, também pode estar colocando. Forma certa de guardar? Não. Só dobrar a partezinha de trás do bonezinho, deixar a aba sempre abertinha assim e encaixar uma atrás do outro. Agora, Paula, quem quiser começar uma organização por conta própria, sem ter que contratar uma personal, é possível? A pessoa consegue se virar sozinha? Consegue. Hoje em dia a internet, ela tem dobras de tudo, né? Então, para quem quiser começar uma organização hoje, começa por aquele ambiente que mais te incomoda, né? Segue a regrinha do o que eu preciso mais, deixo mais perto, o que eu não preciso, eu vou subir lá para o maleiro e faz a prática também das dobras, coloca sempre uma pecinha atrás da outra para criar o efeito de... Olha como é essa gaveta mesmo, é uma gaveta baby. Olha como você consegue ver tudo o que tem dentro da gaveta, né? Não tem nada escondido. Ao invés de empilhar uma em cima da outra? Ao invés de empilhar. Pilha a gente só faz na prateleira. E quando coloca na prateleira, a dica é assim, deu para fazer uma pilha só, não precisou de usar o fundo? Não usa o fundo de prateleira ou de nicho, usa sempre a frente, traz as peças para frente. Se tiver que fazer uma segunda pilha, coloca atrás da primeira pilha a mesma coisa que tiver na frente. Por exemplo, se a primeira pilha é camiseta manga curta, coloca atrás camiseta manga curta também, que aí você sabe que tudo que tem ali é curto. Você não precisa ficar deslocando muito a pilha para estar pegando outro item, né? Agora aqui a gente tem um outro closet cheio de roupas e embaixo de sapato, é isso? Isso mesmo. Dá para misturar então, não precisa ter uma sapateira externa? Não, não precisa. A maioria dos ambientes que a gente encontra é assim, roupa e sapato no mesmo armário. Dificilmente a gente encontra uma casa somente com sapateira, né? Até porque você tem mais roupas do que sapatos, então o que a gente puder usar, se a gente puder usar o espaço da sapateira para guardar algum item, a gente vai usar. Então não tem problema não, é só você... Quem tiver a frequência de fazer uma limpeza no calçado, ajuda, porque tem gente que fala que dá cheiro, né? Às vezes dá cheiro em roupa. É, não, é nem só o cheiro, na verdade. Às vezes você está andando na rua, pisou em alguma coisa, vai jogar direto o sapato dentro do guarda-roupa? Não pode. Precisa de fazer uma limpeza, tem gente que não faz, mas se incomodar, faz uma limpeza na sola, deixa o calçado secando pelo menos por 24 horas para tirar o suor que fica do pé e aí sim depois você volta para o armário. Tem alguns produtos no mercado que eles são desumidificadores e eles tiram o odor também de peças, eles são capazes de tirar o mau cheiro. Então se você aplicar esses produtos também na sapateira, ajuda. E aqui para a gente finalizar as fotos então, tem de bebê também, né? De bebê, isso. Colocamos fraldinhas, coeiros nas prateleiras. É isso que a organização Baby faz. Aqui na cômoda é sempre o principal espaço que a mamãe vai usar. Então tudo que for para uso de imediato do bebê, aquilo que ela usa no dia a dia mais, a gente centraliza aí. Né? Os mijãozinhos, os bórezinhos, tudo fica na cômoda. É mais fácil, acesso mais fácil, né? Isso, exatamente. Tá ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre organização. A gente vai falar um pouquinho sobre o detox. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é organização e eu converso com a Paula Tofanelli, personal organizer. Paula, a gente falou sobre como organizar um armário, um escritório, até a cozinha. E agora eu gostaria de falar de um momento que é necessário para ter essa organização, que é o momento do detox. Que eu imagino que seja um dos momentos mais difíceis, né? Onde as pessoas precisam desapegar. É isso? Como é que funciona? Exatamente. É o momento da triagem, né? Escolher aquilo que você quer levar para a sua vida e o que você não quer mais. Muitas pessoas têm dificuldade. A gente entende que é doloroso. Cada pessoa tem o seu momento. Para quem nunca fez, é mais difícil ainda. Mas precisa praticar, Rô. Porque a gente junta muita coisa no decorrer da nossa vida. Então, a gente usa sempre, assim, algumas táticas para o cliente ir abrindo o espaço para estar desapegando, né? O detox é o desapego, né? É o desapego. Igual o suco que a gente toma para esvaziar as impurezas. A gente está esvaziando tudo que não serve, hein? Isso. Viver com o necessário, né? Você ter aquilo dentro da sua casa que vai ser útil para você. Para que você vai ter uma coisa que não é útil, não serve mais para você? Só está ali ocupando espaço, sendo que você poderia estar fazendo um bem para uma outra pessoa. Você já pegou muita gente acumuladora? Acumulador, não. Só, assim, mais consumista que a gente pega. Porque o acumulador, ele precisa de fazer um trabalho junto com um psicólogo, né? Não adianta eu querer fazer uma organização ou tentar descartar nada dele. Ele não vai aceitar. Ele pode ficar até doente. Uma vez eu ajudei, sim, um senhor que era acumulador e ele ficou dois dias de cama enquanto a gente organizava. A gente não tentou descartar nada. A gente só ajudou ele com uma mudança que ele tinha feito e ele ficou de cama. Então, é muito delicado esse assunto. É uma doença mesmo que precisa de ajuda. Agora, nos casos da organização em si, Paulo, quando você chega nessa parte do detox, onde você percebe que a pessoa tem a resistência, você sugere... Isso aqui está todo rasgado, todo furado. Você vê que a pessoa não vai usar. Você fala, quem sabe a gente doa isso ou joga fora e você vê a resistência da pessoa. Como é que você trabalha isso? Você guarda aquilo que você sabe que, de repente, só tem um valor sentimental? Você sugere opções? Como é que é feito esse trabalho? Eu sugiro primeiro que, assim, durante a organização a gente vai separando essas peças. Eu nunca falo para o cliente, isso aqui é lixo? Nunca falo. Porque para mim pode ser lixo. E na organização a gente precisa muito esquecer o que é organizado para mim, o que é lixo para mim. O que é lixo para mim pode ser não ser para o outro. E se alguém deu alguma coisa para ele e eu falar que é lixo, né? Não faz bem. Então, eu separo e peço para a pessoa dar uma olhada. Você pode dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que você quer triar. E desse jeito a gente vai levando a organização. A gente tenta falar. Se a gente percebe que a pessoa, assim, ela quer, mas precisa de uma ajudinha, mas um empurrãozinho, a gente vai falando. Te traz alegria olhar para essa peça? Foi num momento legal que você comprou ela? Você compraria hoje essa peça se visse numa vitrine? Você tem mais iguais a essa? Por exemplo, tem gente que tem 10 camisetas brancas, precisa de tudo isso? Então, a gente sempre faz, assim, esse tipo de análise com o cliente. Você não tem máquina de lavar roupa em casa que possa lavar e usar ela depois? Exatamente. A gente sempre fala para o cliente, será que precisa mesmo de tudo isso? Mas falar que é lixo ou falar assim, é um tipo de assunto assim. Eu não gosto muito de falar essa palavra com o cliente, né? Até porque se for lixo, não serve nem para outra pessoa. Então, se for doar, tem que estar em bom estado também. Diferença de arrumar e organizar? Existe? Existe, assim. O arrumado. Esteticamente, ele fica bonito. Por exemplo, vou dar um simples desenho de uma gaveta, onde você coloca ali canetas, papéis, fotos. Está arrumado, não tem nada em cima da sua mesa, da sua mesa de trabalho. O organizado, ele vai no minucioso. A caneta, ela fica num determinado espaço. O papel, ele também, ele fica num determinado espaço. Então, fica tudo bem separado. Porque na organização, o maior objetivo é visibilidade. Você ver, abrir, pegar. Não você ter que ficar procurando. Então, o arrumado é você colocar tudo dentro de uma caixa, fechar, está arrumado. O organizado não é saber onde está cada coisa. Cada coisa no seu lugar fica muito mais fácil a manutenção, né? Exatamente. Mais rápido, mais fácil para você escolher, para você pegar, tudo isso. Agora, isso também, Paula, acaba sendo uma arte, né? Porque tem gente que não consegue organizar. Não tem essa mente de departamentalizar as coisas, né? É complicado. Não é simplesmente você jogar em qualquer lugar. Você precisa escolher o lugar certo. É o que você falou, a questão da acessibilidade, né? Isso mesmo. A gente faz um estudo, quando a gente recebe o primeiro contato do cliente, ele manda a foto ou vídeo para a gente. Ou até mesmo quando a gente faz uma visita técnica, a primeira coisa que a gente faz é um estudo daquele espaço, né? O que eu vou ter que fazer? Onde eu vou colocar o quê? Nesse tempo aí que eu já tenho trabalhado com a organização, eu já consigo desenhar o armário do cliente antes mesmo de eu começar a organizar ele. Então, isso sobe, isso desce, isso eu ponho aqui, isso vai ficar melhor daquele jeito. E é as mudanças que eu vou fazendo. No decorrer, a gente vai conversando com o cliente. Ficou legal aqui? Ah, ficou ótimo. Não ficou, prefiro aqui. Então, a gente vai mudando conforme também o cliente vai querendo. Queria aproveitar, a gente deu uma dica sobre a situação do cheiro em sapato. Agora, a gente mora numa região onde tem muita umidade e muita gente sofre com a questão da umidade dentro do guarda-roupa. O que isso deve fazer para se evitar mofo, por exemplo, nas roupas? Tá, para você evitar o mofo, o ideal é você fazer uma limpeza periódica dentro do seu armário. Tem regiões que você precisa fazer uma limpeza uma vez por mês, tá? Outras a cada três ou quatro meses. O ideal, assim, identificou que está começando a surgir, faz a limpeza com vinagre, uma água, né? É o suficiente, põe no borrifador, que aí também não vai colocar um excesso de água no seu móvel, faz a limpeza. Tem uma dica bem baratinha que é o uso de giz escolar, que ele ajuda a estar retendo a umidade do lugar. Você pode estar colocando giz dentro de saquinhos de organza, esses transparentes. Você coloca alguns gizes ali e distribui pelo armário, pela sapateira. E uma vez por mês você pode estar tirando ele e colocando no sol para secar. E aí você reutiliza ele novamente. Então, é uma ideia barata e que dá para todo mundo estar fazendo, né? Ok. Paula, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí, toda a sua empreitada. Obrigada. E só lembrando que em outubro, em parceria com a Prefeitura do Guarujá, eu vou estar dando um curso para quem quiser aprender, quiser praticar em casa, quiser aperfeiçoar o conhecimento para quem trabalha aí na casa de família. Então, em outubro, aguardem mais informações que em breve a gente vai estar divulgando. Ok. Muito obrigada, Paula. Sucesso aí para você. Obrigada para a gente. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. Fica agora com o Jornal da Band.